Ó, você já falou sobre os dois, Lucas, Biano e Ariane. Se tiver que colocar aí, só coloca, não precisa. Não, aqui eles são verdadeiros. Então bota aí. Bifão. Bifão, a gente brigou, mulher. E Bifão, gente, nada a ver. A gente ficou mega amiga, aí depois a gente ficou mega intrigada, tipo assim, o cão de shortcórdão. O cão de shortcórdão. Aí depois a gente ficou amiga de novo. Tipo assim, o jogo confundiu tudo, né? E Bifão, eu ri demais com ela, ela ri demais comigo. A gente era aquela conexão, mas tem negócio de dividir grupos, né? Mas Bifão é tão maravilhosa, ela é doida igual a mim, eu gosto demais dela. Ela é uma das minhas melhores amigas. Pois é, ah, é? Eu amo. Gente, Bifão é maravilhosa demais. Tá comigo desde o primeiro momento. Aí eu mandei, eu não sei como foi que aconteceu, acho que eu mandei uma mensagem pra ela. Ei, tu ainda tá com raiva de mim? Eu disse, ela se cariri, claro que não. E hoje a gente se fala demais. Tal hora eu faço uma chamada de vídeo pra ela, mando um áudio pra ela. Não, eu fiquei mais próxima dela do que de pessoas. Ela tem um coração muito bom. Mas ela é muito verdadeira. Ela é. E ela não tem essa paciência. Ela não tem essa paciência também. E ela também tá nem aí com essa coisa de, ah, só vou ser amiga de não sei quem, porque tá em alta, porque tá em evidência, porque tem números, não. Ela é amiga dele. Ela é igual a gente. Ela é. Ela é igual a gente. Eu me identifico mesmo. E eu quero encontrar com ela, breve, se Deus quiser. Ela é o quê? Mas ela é jogadora, rapaziada. E a Thaís Carla? Ah, não tem. O que é que tem, Thaís? Não é, vocês não. Eu juro por Deus. É porque teve uma polêmica. Eu não sei. Não, peraí. Teve uma polêmica. Eu quero agora reiterar. Porque tu não sabe como foi. Não, eu não sabia da Thaís Carla. Quando eu citei ela, eu juro por Deus mesmo, pela minha família. Foi assim, com a Thaís, há um tempo atrás, o pessoal ficava falando muito mal dela, tipo assim, bullying, né? E quando eu comecei com a marca, que eu vi que todo mundo estava atacando ela, fazendo uma outra coisa. Eu vou chamar essa menina para fazer a linha Plus Size, para ela fazer fotos. Mandei uma mensagem para ela, no direct dela, há muito tempo atrás. Acho que, sei lá, 2019? Por aí, 2018, 2019. E aí, essa mensagem ficou lá. Ela me respondeu ainda, mas a gente não deu continuidade. Aí, o Bach postou um vídeo, e eu coloquei no vídeo, bem assim, gente, de verdade, vocês estariam felizes? Foi um comentário tipo isso. Se você procurar na internet, você vai achar. Aí, ela pegou, foi lá no direct dela, quis dizer, ah, é a que está falando isso, foi a que me chamou. E aí, eu fui na internet, eu disse, realmente, eu mandei essa mensagem para você, porque, na época, eu vi todo mundo lhe atacando, e eu quis, tipo assim, dar um apoio, entendeu? Mas, depois, eu vi ela militando de uma forma totalmente diferente, onde eu vejo pessoas que estão acima do peso. Eu, hoje, graças a Deus, eu recuperei, né? Eu recuperei meu peso, eu recuperei minha autoestima, mas eu não estava bem, eu não estava feliz. E eu vejo várias pessoas dizendo, Thaís, não tem como a pessoa falar dessa forma aí, dizer que está feliz, então, não é bem por aí, né? Felicidade está relacionada a quê? A saúde? É estilo de vida? É o quê? É aparecer? É querer aparecer? Porque as pessoas que estão acima do peso e que me procuram, elas dizem que estão com autoestima lá embaixo, como eu falei para vocês. Thaís, eu não tenho espelho na minha casa, porque eu não aguento me olhar. Então, a gente não pode romantizar uma coisa que é doença. Você procura aí, o que é obesidade é doença. Então, eu vejo muito essa coisa de ficar levantando bandeira na internet para querer aparecer, para, entendeu? E eu falei mesmo no dia, né? E pronto, e deu uma repercussão maior do mundo, se você quiser fazer. O vídeo que você falou era que ela romantizava a obesidade. Que ela romantizava a obesidade. Desculpa a minha ignorância, mas ela já chegou a falar que ela é obesa mesmo e ela é feliz, assim? O peso dela... Ela fala sobre o peso dela, algum médico já fala... Que é super feliz do jeito que está, está entendendo? Mas, assim, algum médico já falou que o peso dela é de obesidade? Olha a imagem. Eu acredito que seja, né? É, porque eu não sei quando que é considerado... O IMC, né? O IMC, né? Altura. É. É pelo IMC, né? Mas quem calculou o IMC dela? Ah, não sei, né, gente? Aí eu... É tipo isso? Porque, assim, tipo, talvez ela não seja. Ela já chegou a falar sobre isso? Eu não sei, eu não acompanho, eu não sei o que ela falou, o que ela deixou falar. Eu falei que romantizar a obesidade na internet, isso é uma falta de responsabilidade. Mas não por ela, assim. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que faz isso, né? Você falou num todo, né? Não foi focado nela. Não, mas aí eu falei sobre ela, porque quem estava fazendo isso no momento era ela. E eu entendi daquela forma, e muita gente entendeu daquela forma, e eu dei a minha opinião sobre isso. Certo. Karen Kardashian. Karen, Karen maravilhosa, né? Aí eu amo também. Eu amo, eu amo muito, acho ela bem autêntica, eu gosto muito daquelas caixinhas que ela faz. E ela veio aqui e ensinou a gente a arrumar um milionário, e eu não conheço a Karen, eu só conheço... A Karen, eu amo, às vezes vocês acompanham, ela faz umas caixinhas, tipo assim, sobre... Ela fala bem da questão da mulher, né? Eu amo, gosto muito da Karen, sigo ela. Teve um tempo que a gente tinha tido uma treta, eu vi um vídeo, e eu não sabia que o... Que era um personagem? É, eu não... Não, eu tinha visto um... Era uma frase que era assim... É... E aí, qual vai ser? Com a velha eu vou ter que escolher o mais milionário. Aí eu não sabia que era dela. Entendeu? Mas várias pessoas falam meus bordões, falam coisas que eu... E eu nem me incomodo com isso. Aí eu peguei e fiz, na minha versão. Aí ela dá o crédito, tipo assim, aí ficou... Mas nada a ver, eu me dou super bem com ela, sigo ela, eu acho maravilhoso. Ficou que vocês ficaram... É, não, mas não teve, não. Nada a ver, não. Andréia Nóbrega. Andréia Nóbrega é que eu brigava direto, né, mulher, com ela na fazenda. Mas você saiu, ficou de boa, eu tenho que seguir? Não, eu não tenho nem contato, não sei nem cadê a Andréia, se ela mora no Brasil, se ela foi embora, eu não sei de nada. É, gosta, não é... Lucas Guimarães. Aff, Maria. Vamos já dizer também que eu tô... Lucas é um irmão, né? Ele é um irmão, ele é uma pessoa que nunca mudou a essência, né? Ele parece uma pessoa... Muito pura. É, de todo mundo que começou junto, ele conquistou vários lugares, né? Ele conquistou, alçou muitos voos, e ele continua a mesma pessoa. Sim. Somos amigos do mesmo jeito, nosso assunto é a mesma coisa, todo mundo ali vibrando, toscendo. Então, é a prova viva de que você pode chegar em lugares mais altos e a sua essência pode permanecer. Ele falou uma coisa pra mim, porque o Lucas, se você pedir pra tirar 50 fotos pra ele falar assim... Ele faz. Tá feia, o Lucas, tira outra. Ele faz. Ui. Claro, minha maior. Minha melhor. Vamos fazer um book? Vamos um book. Um book. Tá feia. Se você fizer de propósito, papaga nas fotos... E ele ama isso. E ele vira e fala assim, Gisele, quando essa pessoa tá te encontrando, é o maior momento da vida dela, o melhor momento da vida dela, ela nunca mais vai esquecer. Pra mim, pode ser, tipo, pra gente que tá acostumado, mais uma pessoa pra tirar foto, mas não, é o momento da pessoa. É o momento. Então, eu paro agora e dou mais atenção pras pessoas. Ele faz valer. Mas tem muita artista que fica famosa e não quer fazer foto com o povo. E eu conheço tantos que você não tem ideia, sabe? Que chega disfarçado nos lugares. Gente, não faz sentido você querer ser famoso, você chegar num lugar porque as pessoas lhe levaram até ali e você não querer fazer foto. Você... Ai, vai pra lá. E você faz mesmo. Eu faço, eu amo também. Eu amo fazer. Quando é presença VIP, eu amo aquela coisa de abraçar, de conversar, de gritar. Eles querem que a gente faça os vídeos que a gente grava, né? Manda um vídeo pra não sei quem. Ai, fala aquele bordão. Diz que quer comer bosta, não sei. Falar em bordão, eu peguei um... Qual foi o primeiro que viralizou, assim? Que a gente quer reproduzir. Quando eu... Aquele vídeo era O Sol Nasceu Pra Todos, meu amor. Mas o brilho... Ai, tem aqui, ó. Mandaram pra gente fazer. O glamour. Cadê? Ó, aqui, ó, amiga. Mandaram pra gente fazer, ó. Mandaram a gente... Meu amor, o brilho, o glamour, a purpurina. A purpurina, não. Não, não. Eu falei que não. Eu e a Gisele, a gente vai fazer aqui, tá bom? Tem esse áudio aí no... Tem. No Instagram? Não, manda aqui, ó. Tem aqui. Vai falando com a Thaís. Tem tanto tempo que eu gravei esse vídeo. Tem aqui, ó. 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 O Sol Nasceu Pra Todos, meu amor. O brilho, o glamour, a purpurina. Não. Tá? Não. Não. Não, você que é você mesmo? É. Gente, eu tô nervoso. Aí a gente vai fazer... Parece que alguém usa no seu áudio. Tá muito engraçado, porque é a sua voz. Vai, Gisele. Aí ela vai escolher quem é melhor, tá bom? Vamos lá. Quem vai primeiro, eu ou você? Mas aí, como é que vai ser aqui o negócio? Aqui o... Não vai filmar? Tá filmando. Não. Entendeu? Não. Alguém aqui vai filmar? É tipo isso? No negócio. Porque você tem que... Tem que regraço. Tem que dublar. Não, a gente vai ver uma vez. E fazer. E a gente vai fazer. E fazer com a tua voz. Entendeu? Com a tua voz. É com a tua voz pra câmera, vai. Quer de novo pra ver como é que é? Quer ver? Amiga, tem aqui. Eu tô pensando a coisa, mas eu tenho que incorporar a Thaís Teixeira. Tem que ter a entonação, viu? Tem aqui a letra. Tem aqui a letra. O brilho. Primeiro, o sol não é pra todos, meu amor. O brilho, a purpurina. O brilho, o glamour, a purpurina. Não. 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 Vai. O sol na... De novo. Volta o story. O sol nasceu pra todos, meu amor. O brilho, o glamour, a purpurina. Não. Vai, minha vez. Gabi. Vai. O sol nasceu pra todos, meu amor. O brilho, o glamour, a purpurina. Não. Então agora comenta aqui no vídeo. Quem foi melhor? Quem foi melhor? Comenta. Cê no dedo. Agora a gente vai escutar a dona do bordão, de... Vai. Eu vou fazer aqui. Não, mas ela tem... Tá, eu vou fazer então. Um, dois, três. O sol nasceu pra todos, meu amor. Mas o brilho, o glamour, a purpurina. Não. 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 É isso. Agora tem outra aqui, ó. Eu não quero casar, não. Eu não quero casar, não. Eu quero ser quenga. Vamos achar aqui o negócio. Belíssimo. Bom dia! Ah, não vou fazer esse. É esse, não. Não, mas esse é legal. Esse é legal. Vai. Vai. Bom dia! Eita, gostei, viu? Eu não vou ter voz pra fazer isso. Estourou mesmo as tweets. Esse eu não vou dar conta. Bom dia! Bom dia! Não, as duas foram maravilhosas, gente. Vai. Outro, outra. Não quero casar, não. Não quero casar, não. Eu quero ser quenga! Meu Deus, como que tem que casar? Essa aí é um vídeo, uma ideia que vem assim do nada. É, eu não quero casar, não. Eu não quero casar, não. Eu quero ser quenga. Vai, amiga. Eu não quero casar, não. Eu não quero casar, não. Eu não quero casar, não. Eu quero ser quenga! Eu não vou conseguir fazer ela rir com a boca. Eu não quero casar, não. Eu não quero casar, não. Eu quero ser queim! Gente, ela é uma filha. Isso que ela quer casar, viu? Isso que ela quer casar. O marido e o namorado vai pegar esse vídeo. Meu amor, foi você mesmo que disse que não quer. Tem uma aqui, muito bom. O último. Feia de todos os ângulos. Não ria não, meu amor, que você é pior. Feia de todos os ângulos. Amo. Mas sabe uma muito boa? Uma muito boa foi aquela. Nome no SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, mas está aí dando close. Porque se tem uma coisa que o Luís sabe dar, é close. E virou música isso. Mas sabe o que eu estava naquela hora achando que não era você? Porque a Nike parou de patrocinar. Agora é a Adidas, a pula? Olha, lembra? Mostra o primeiro vídeo. Como é que a pessoa disse que a minha sobrancelha... Mulher, ei. Você tirou. Amiga, minha sobrancelha era aqui, no meio da festa. Gente, olha só. Não era normal, não. Eu tava aqui, eu falei, ah, alguém dublou na Thaís, né? Não, não era mal. Agora que eu entendi a piada. Agora que eu entendi a piada. Tu tem noção, eu vou dizer o que? Eu tô no podcast da mulher, ela tem toda a razão. Olha a sobrancelha dela.